Até recentemente, a maior parte das publicações de artes marciais consistia principalmente em manuais práticos, contendo instruções com o propósito de ensinar o uso de técnicas de luta para a autodefesa. Embora muitos desses manuais também apresentassem introduções com uma variedade de breves relatos históricos, princípios filosóficos e diretrizes éticas como informações básicas. Os principais relatos históricos da evolução das artes marciais do leste asiático desde os tempos antigos até o presente, frequentemente seguem narrativas semelhantes, mesmo que em uma variedade de disciplinas diferentes. No leste da Ásia, acredita-se que as artes marciais se originaram na Índia Antiga e foram introduzidas na China por um monge semilandário, chamado de Bodhidharma. Inclusive, a lenda também associa este evento ao nascimento do Zen Budismo. E seguindo essa mesma linha, muitos autores e entusiastas das artes marciais durante a segunda metade do século XX, afirmaram que elas e o Zen Budismo estavam interligados. Em conexão com esta lenda, o significado do mosteiro Shaolin continua sendo um tópico geral dos contos das artes marciais chinesas, mitologias e tradições, que também aparece fortemente em textos japoneses do Karatê. Bodhidharma foi um monge budista cujo sua origem acredita-se ser predominantemente do sul da Índia. Porém, algumas fontes chinesas descrevem que ele seria de origem persa, que viveu durante o século V ou VI e, tradicionalmente a ele, é dado o crédito de ter sido o transmissor da seita Chang para a China, sendo considerado seu primeiro patriarca. Segundo uma lenda chinesa, ele iniciou o treinamento físico dos monges Shaolin, treinamento este que levaria à posterior criação do Shaolin Guan, que se refere aos estilos de técnicas de Kung Fu desenvolvidos pelos monges deste tempo. Contudo, tem-se muito pouca informação contemporânea sobre a vida de Bodhidharma. Há suposições, inclusive, que colocam em dúvida a crença de que ele realmente tenha existido e narrações posteriores misturam-se com lendas, mas a maior parte dos relatos concorda que ele foi um monge oriundo do Irã que viajou para o sul da China e, posteriormente, mudou-se para o norte. Entretanto, há algumas divergências também quanto à data de sua chegada à China. Um relato antigo diz que Bodhidharma chegou durante a dinastia Liu Song, ao passo que relatos posteriores afirmam que foi durante a dinastia Li Yang, mas atualmente, segundo autores, o período considerado é o início do século V. Segundo a história, Bodhidharma havia aprendido uma arte marcial indiana e, após se tornar o vigésimo oitavo e último patriarca do budismo, ele viajou à China a convite do imperador Liang Wu-chi, que governava um dos reinos do período das seis dinastias. Como Bodhidharma ensinava uma linha do budismo que privilegiava a meditação, ele acabou se indispondo com o imperador na época e decidiu fixar residência em outro local, no templo Shaolin, no reino de Wei, onde viria a se tornar famoso pela criação do Zen e do Kung Fu Shaolin. Diz a lenda que, ao chegar no templo, Bodhidharma deparou-se com a precária condição de saúde dos monges devido à sua inatividade. Foi então que ele teria os iniciado na prática de uma série de exercícios físicos baseados na arte marcial indiana, ao mesmo tempo em que transmitia-lhes os fundamentos da filosofia Zen, com o objetivo de reabilitá-los, tanto fisicamente como espiritualmente. Já em outras histórias, é dito que, no início, o Bodhidharma foi rejeitado no templo e, com isso, passou a viver em uma caverna próxima. E nesta caverna, permaneceu meditando, sentado em frente a uma parede, pelo período de nove anos, sem ao menos falar por todo este tempo. Impressionados, os monges do templo o convidaram para, então, fazer parte do mosteiro. Bom, se, para quem permaneceu nove anos sentado meditando, sem falar, comer, beber ou movimentar-se de alguma forma, chegará a um mosteiro e deparar-se com monges que, segundo a lenda, apresentavam um estado de saúde precária devido à falta de atividade, eu realmente fico imaginando o estado físico real desses monges. Como comentado anteriormente, a tradição biográfica de Bodhidharma está repleta de contos mitológicos sobre sua vida e circunstâncias. E em outra versão da história, é relatado que ele adormeceu pelo período de sete anos e, zangado consigo mesmo pelo acontecido, acabou cortando suas próprias pálpebras para evitar que isso voltasse a acontecer. Todavia, quando as suas pálpebras atingiram o chão, as primeiras plantas de chá surgiram e, após isso, o chá forneceu um estimulante para ajudar e manter os estudantes do Zen acordados durante a prática. Os japoneses criaram um boneco chamado Daruma, que faz alusão à Bodhidharma. A cor vermelha está associada ao traje do Supremo Sacerdote do Budismo e, em algumas regiões do Japão, ele também aparece pintado na cor branca. A área branca dos olhos faz conexão à boa sorte, que é reforçada com a parte dourada através de um simbolismo de prosperidade ou de um bom resultado. E a figura também é caracterizada com alguns aspectos físicos que, de certa forma, descrevem o sacerdote. As sobrancelhas representam o pássaro chamado Grou e a barba representa a tartaruga, que ambos apresentam a simbologia associada à longevidade. O boneco também não possui braços nem pernas, reflexo dos nove anos de meditação que levou ao atrofiamento dos seus membros. Os exercícios ensinados por Bodhidharma eram baseados em um método de respiração profunda e yoga, e seus movimentos se assemelhavam também às técnicas de combate. A prática desses exercícios logo se tornou uma tradição no templo, vindo mais tarde atingir um estado tão elevado que pôde ser considerado como um verdadeiro e completo sistema de autodefesa, o Kung Fu Shaolin, que no Japão é conhecido como Shorinji Kenpo. Esta arte marcial, na época, em ascensão, logo mostrou sua eficiência. Primeiro, com relação à restabelecida saúde dos monges, e segundo, como método de defesa pessoal, quando começou a ser colocada em prática contra assaltantes que, por vez ou outra, saqueavam o templo. Por muitas vezes, tradicionalmente, Bodhidharma é acreditado como o fundador das artes marciais do templo Shaolin. No entanto, historiadores mostram que essa lenda se origina de um manual de Gui Kong, do século XVII, conhecido como Iijinjin. E o prefácio deste trabalho diz que Bodhidharma deixou para trás este conteúdo, do qual os monges obtiveram as habilidades de luta que os fizeram ganhar esta fama. No entanto, a autenticidade do Iijinjin foi desacreditada por alguns historiadores. De acordo com Lin Bo Iwan, abre aspas, este manuscrito está cheio de erros absurdos e afirmações fantásticas, e ele não pode ser tomado como uma fonte legítima. Fecha aspas. A cópia disponível mais antiga foi publicada em 1827, e a composição do texto em si foi datada em 1624. Mesmo assim, a associação de Bodhidharma com as artes marciais só se espalhou após a publicação de uma série, que foi publicada entre os anos de 1904 e 1907. E de acordo com Hennin, abre aspas, a história é claramente uma invenção do século XX, que é confirmada pelos escritos que datam de pelo menos 250 anos atrás, que mencionam o Bodhidharma e as artes marciais, mas não fazem nenhuma conexão entre os dois. Fecha aspas. Funakoshi, muitas vezes chamado de o pai do Karatê-do, foi o autor dos primeiros livros abrangentes da modalidade, em que descreveu a saga Shaolin e as conectou ao Karatê moderno. Como vimos em vídeos anteriores, Hwang Ki, o fundador da escola Mudo Kwan, admitiu ter estudado Karatê através de manuais, que provavelmente eram livros de Funakoshi, que já estavam disponíveis na biblioteca da ferrovia Choson, local em que ele trabalhava. Todos os relatos coreanos que descreveram a conexão entre as artes de luta Shaolin e as tradições das artes marciais coreanas, adotaram de uma forma ou de outra a mesma narrativa de Funakoshi. Quanto à origem indiana, conexões budistas e narrativas de Bodhidharma, reproduzindo assim as mesmas histórias ao longo dos anos. No entanto, apenas Hwang Ki e figuras conectadas a Yi Wang Gu, que foi o fundador da escola Chung Do Kwan, e um dos alunos leais de Funakoshi, e também o principal e mais experiente artista marcial da Coreia, pouco antes e também depois da liberação do período colonial, citaram estas narrativas indianas e chinesas sobre as origens das artes marciais. Por outro lado, a lenda do Shaolin é geralmente menos pronunciada nas publicações de artes marciais coreanas, quando comparadas aos livros japoneses de Karatê. Embora a lenda tenha aparecido na maioria dos manuais de artes marciais coreanas até o final dos anos de 1960. Porém, a Associação Coreana de Taekwondo, a KTA, estabelecida em 1965, e a Federação Mundial de Taekwondo, a atual WT, fundada em 1973, acabaram abandonando totalmente todas as referências baseadas na China. No geral, muitos autores coreanos se identificaram menos com a tradição marcial chinesa do Shaolin e se concentraram mais no suposto antigo conto mitológico dos Huarangs, da dinastia de Xila, desenvolvendo assim histórias e origens baseadas nessa narrativa. Compartilhe lá embaixo, nos comentários, qual sua opinião ou conclusão quanto a este assunto. Não se esqueça também de deixar o seu like ou o deslike. E se gostou deste conteúdo ou conheces alguém que possa gostar, compartilhe. Bom, o vídeo de hoje fica por aqui. Um grande abraço e até a próxima!